Pula cavalinho Olha a minha irmã e a minha mamãe Vou fazer uma foto pra uma campanha muito legal Quem que passa lençol em casa? Fala pra mim Hoje é o primeiro dia de aula de patinação no gelo O primeiro dia de aula Achei uma ótima solução Então nós viemos aqui apoiar a causa Já é hora de dormir Bom dia Mamãe voltou Bom dia Bom dia É mesmo Fala você me deixou aqui mamãe É Mas eu precisava me trocar E você tá bem? Tá Você gosta de conversar? Tu fala bom dia mamãe Bom dia mamãe Ai que delícia Pula cavalinho Pula cavalinho Olha quem apareceu Hello Eu tava fazendo pulo cavalinho Você tá fazendo pulo cavalinho? Filho, conta pro pessoal o que aconteceu com a sua bochecha Ficou vermelho Por que? Por que? Porque a minha foi lá Pula Assim Ah, foi sem querer? Uhum A unha dela tava comprida Uhum E aí ela falou Para e arranhou você sem querer Uhum Tá bom Tá bom Eu posso subir lá Assim É, só que você tem que Assim ó Fica vendo Você tem que Por um pouco mais longe Para ver seu rosto Tá Olha a minha irmão E a minha mamãe E a minha Deixa eu ler E o E o Papo sols Aqui O Miquei É A minha papo sols Onde que eu blinco E aqui Onde que eu põe Isso Na Correio E Eu blinco Com esses Carrinhos Bom dia Eu falei bom dia Para vocês E acabou o cartão Aí Deletei O Henrique Voltou Animadíssimo Mas já começamos O dia por aqui Vivi já foi para a escola Eu já tomei banho E o Ricardo Já saiu E já voltou Ele foi levar Viver para a escola E ele foi Preparar o trailer Para o inverno Porque os canos Tem que ser preparado Acho que Para não congelar Eu vou pedir para ele Explicar melhor As coisas que ele fez Mas tá Muito frio lá fora Tava tudo cheio de gelo Cheio de lama Eu falei Você não filmou Ele falou Não deu Não deu Mas tudo bem Começamos o dia Já tem que mamar Mamãe Eu já cuidei Eu já quero mamar de novo Uh Que diferença Fiquei pronta para o dia Cabelinho Cabelinho ao meio Hoje eu coloquei Até cílios postiços Porque eu vou fazer Uma foto Para uma campanha Muito legal Eu estou super animada É um cliente Assim Que tem tudo a ver Que vai ajudar muito Eu e vocês também E só que Estão ouvindo Barulho do O respirador Que a Jéssica Está aqui hoje Ela que ajuda a gente A limpar a casa Vocês sempre me perguntam Uma vez por semana Essa semana Ela vem uma vez por semana Semana que vem Ela vem duas vezes por semana Ai meu ferro Não está acendendo Eu preciso passar um lençol aqui Para fazer um fundo branco Para fazer as fotos Normalmente a gente faz Com fotógrafo né Só que aqui agora A gente não está com muita opção Então o Ricardo vai ser meu fotógrafo Ele é muito bom Ele é muito bom E a gente vai preparar Todos os aparatos Para tirar foto de fundo Se o ferro permitir Porque eu preciso de um fundo branco E o fundo que eu tenho aqui É só verde Eu tenho aquela coisa croma aqui Sabe A gente podia fazer Alguns vídeos Algumas brincadeiras Assim Ah come on O que será? O que será que aconteceu? Ah já sei Será que é isso? É A tomada Fica ligada no interruptor E aí eu fui acender a luz Aí eu aperto o interruptor errado E desligo a tomada Agora eu volto a ligar Quem que passa lençol em casa? Fala pra mim Eu sei que tem gente que gosta De lençol passadinho É uma delícia Igual de hotel Assim Mas prioridades na vida Né pessoal? Se a gente quiser lençol passado Alguma criança vai ficar De fora Ou a janta não vai ser feita Ou Né? Sei lá Olha só O negócio aqui é profi Temos até tripé para backdrop Inclusive amor Quero começar a usar mais isso Nos meus vídeos A gente disse que eu faço sentada Fazer uns fundos diferentes Pessoal Acho que a gente podia Seria uma cachoeira Eu vou usar fundos verde Tudo diferente Eu fiz o vulto Todo mundo O que que foi o vulto? O que que deu? Eu vi todo mundo comentando É não Não, eu revisei o vídeo Aí eu vi O que que é esse vulto? O que que aconteceu? É o vulto Você não viu? Caça o tesouro No nosso vlog Quero ver Todo mundo achando o vulto Foi no último vlog Ricardo Não, o penúltimo Olha que legal Acho que dá pra ver Que eu só passei metade Mas acho que aqui tá bom Não sei Depende Não pode ter sombra E tem que esticar bem amor Acho que a gente tem que prender aqui Com uma fita Terminamos A sessão de fotos aqui Foi muito legal Fiquei surpreso Quão boa ficou Não que eu não tava esperando Que não ia ficar boa Porque a gente faz algo Pra ficar bom Mas tipo Ai Porque as vezes a gente tem que As vezes demora tanto Pra dar certo O negócio E esse foi Pá, pá, pá Mas é claro Porque a babá tava aqui Se a babá não tivesse aqui A gente teria Interrompido muito mais A sessão Ai ia demorar muito mais Tô muito feliz Mas olha que legal O lençol deu certinho No tripé E ai o Ricardo Tem esses clipes aqui De prender coisa da garagem Sei lá O que que ele usa Pra que ele usa Isso aí E deu super certo Ai eu tava falando Com as meninas Que trabalham comigo Ai a Luisa falou Lembra? Você não tinha resources Que era o backdrop Apropriado Mas ela falou Você foi resourceful Quem que assistiu O vídeo Lady Murphy Vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês Que eu tava falando Sobre usar os recursos Internos Quando a gente não tem Os recursos externos Então eu não tinha A ferramenta certa Pra fazer O painel de fundo Ali Mas a gente se virou Agora eu não quero Nem desmontar as coisas Quero deixar ali Pra fazer um monte de foto O problema É que eu não sou Expert em Photoshop Aposto que vocês são Aposto que vocês São experts Vou tirar umas fotos Assim Cruas Ai eu vou soltar Pra vocês me ajudarem Fazer uns fundos legais Que vocês acham Fazer umas fotos De família Assim A Vivi chegou da escola Tá tossindo bastante Mas hoje É o primeiro dia De aula De patinação No gelo O primeiro dia de aula Ela falou que ela Quer tentar Quer ir fazer E vamos ver Se ela consegue Fazer com essa tosse A gente tá Desligando tudo aqui Guardando as coisas Pra poder ir Vamos Vamos pôr o tênis Pra ir Oi Eu fui lá Apaguei a luz do quarto Ele tava lá sozinho Não vamos repetir o filme Esqueceram de mim Já pensou? Mas hoje ele ficou Tão na boa Nossa Ele ficou super de boa Hoje Super Super Ele tava Falando Eu tava lá no quarto Da minha irmã Deitado Tranquilo Olhando os unicórnios Dela Né? É? Ai, carinha linda Você tá tão tranquilo É? Chus? Four little monkeys Jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor No more monkeys jumping on the bed Vi, você precisa de luva e chapéu Ai, que linda Meu bebê Na aula A Vivi Na aula de patinação Bebê Charlie Tá ali com o papai Lá Ela tá aprendendo a marchar Falou baixinho Ue Ue Riu E que a patina no gelo só que a gente não preencher o seu papel ela falou pra ele testar primeiro pra ver se ela falou assim pra ver se você gosta primeiro e depois aí a gente paga as aulas que tem criança nessa idade que não gosta então o melhor testar primeiro que a vinda mamá para o bêbio charlie o bêbio charlie Acabamos de ter uma sessão respirar fundo. Os ânimos estavam alterados. Aí eu falei pra todo mundo ficar quietinho, que a gente precisava respirar. Porque hoje tem, agora que acabou a patinação, hoje tem um evento especial no restaurante. É um restaurante comum aqui da cidade, muito legal. A centésima tentativa. A hora que eu tava falando, que tava tudo calma, vi, desceu do carro, bateu a cintura na porta do carro, machucou, né, folhinha? Bom, como eu tava explicando assim, é uma vez por mês que eles fazem? A cada dois meses um restaurante local pega tudo que eles vendem, né, toda a comida que eles vendem e dá 10% do lucro para a escola da Vitória. E isso é muito legal. Normalmente eles fazem isso numa segunda-feira, porque segunda-feira em restaurante é um dia mais devagar, né? E aí eles contam pra escola que tudo que a gente consumir aqui, 10% vai pra escola. Então o restaurante enche, porque todo mundo da escola vem. E é bom pros negócios do restaurante e é bom também pra escola. Não é uma ideia boa. Podia falar aí na sua cidade pra fazer isso, né, um restaurante aí que às vezes segunda-feira é mais devagar, mais parado. Aí junta toda a galera da escola, vai lá e tira uma parte pra, de repente, usar o dinheiro pra pintar uma parede, pra comprar uns materiais diferentes. Achei uma ótima solução. Então nós viemos aqui apoiar a causa. Tô ganhando. Você tá ganhando? Que cara de safado. Um peixinho frito. Esse peixe é sensacional. Ele é tão grosso. Olha que lindo. É maravilhoso. Vivi gosta de sopinha, né, amor? Sopa de tomate, franguinho, hambúrguer. Baby Charlie não quis comer nada hoje. Que é legal porque aqui é um fast-food, né, considerado um fast-food, mas tem salada, ó. Tem brócolis cozido, tem salada de repolho. Não beneficia. É legal. É um bom restaurante pra subir. Bom apetite. Saúde. Quintinho, saúde. Nossa, gente. Chega tanta coisa. É casaco, luva, bota. O que você achou? Ah, isso aí sabe o que que é? É spray pra desinfetar quando a gente vai em banheiros públicos. Você guarda aí? Thank you. Thank you. Põe a bolsa lá no lugar. Onde que vai essa mochila? Eu vou pegar a fralda. Ah, se atendi. Verdade. Mamãe. Poxa vida. Viram só? Oi? O Henrique abriu a mochila dele do McQueen. Que eu falei que era mochila de fralda, de roupa esta. Ele falou, mas não tem fralda. Eu vou lá pegar a fralda. Ele foi lá. Nossa, já pensou no mundo ideal assim? Cada um saber pôr a sua mochila, as roupas estas? Daqui 15 anos. Se a gente educar bem. Porque tem muitos adolescentes de 15 anos que a mãe e o pai tem que fazer a mochila. Não que eles não educaram bem. Mas assim, tem que treinar bem. É a palavra errada. Treinar bem. Ela devia fazer. Ela devia fazer até 18 anos. Mamãe, enquanto eu vou fazer a inalação, pode assistir? Enquanto faz a inalação, pode. Vivi vai precisar fazer uma inalaçãozinha. Porque a tosse não tá legal. Não sei nem se ela vai pra escola amanhã. Olha a figura que tá fazendo. Ele tirou toda a roupa. Tirou a fralda. Pôs uma fralda limpa e pôs a blusa do Mickey. Que tava na mochilinha dele. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Vivi tá fazendo inalação. Baby Charlie tá aqui. Vem. Vem, Baby Charlie. Ai, que coisa linda da mamãe. Ai, que coisa linda da mamãe. Que coisa linda da mamãe. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu só linda da mamãe. Uou. Você pôs a calça sozinho. Vem, Baby Charlie. Deixa eu ver a sua bolsa. Oi. Mamãe. Deixa eu ver o Mickey Mouse. Aqui tá mais claro. Deixa eu ver a sua calça. Você pôs sozinho a sua calça. Ai, que orgulho de você. E você, Pateta? Você é o Pateta? É o Goofy? O que acha ele é o Donald? Você acha que ele é o Donald? Ou ele é o Pateta? O que acha ele é o Donald? Oi, Donald Duck. Oi, Pato Donald. Fala, eu tô limpinho. A mamãe me trocou. Vem aqui. O que foi, Mickey Mouse? Você vai no Playground. Vamos no Playground. Eu vou pegar o Pato Donald, tá bom? Tá bom. Pra ele não ficar sozinho. Vem, Pato Donald. Vamos no Playground com o seu amigo Mickey. Nossa. Isso que é hora de dormir tranquila, hein? Calma. Né? Calminha. Oi, Mickey Mouse. Segura o meu amigo. Charlie, segura o amigo dele. Mami, Henrique, o Goofy, ele vai segurar pra você, tá vendo? Não! Eu sou o Mickey. Oh my God. Você tá falando, não me pega, não me pega. Ricardo fica doido comigo que na hora de dormir eu agito eles ali. Aí eu falei, amor, agora eu vou cuidar do Charlie e você fica com os dois ali. Você agita, você faz toda a bagunça e agora eu tenho que lidar com as feras. Né? Né? Que doideira. Que doideira. Que doideira. Logo, logo, você vai se juntar eles. Já pensou? Que festa que vai ser? Que festa. Vai dar, viu? Eu e o Henrique tão dormindo. Aí eu falei, puxa, eu vou pôr o baby Charlie pra dormir. Né? Todo mundo dorme. Aí eu posso, sei lá, conversar com o Ricardo. Se vê que ele tá mal, tá gripado, tá tentando dormir. Ou assistir um filme. Ou subir o vídeo pro editor. Mas não. Eu tô braveza, mamãe. Eu tô bravo. Eu tô bravo. Eu tô chorando e chorando e chorando. Aí eu venho aqui pra cozinha assim, com ele em pézinho e ele fica calmo. Já é hora de dormir. Não espere, mamãe manda. Um bom sono pra você. E um alegre despertar. Vamos lá. Mas continuamos. No swing. No balanço da madrugada. Vamos que vamos. Baby Charlie. E ficar muito acordada. Sou boa de rima. E ajuda aí, pessoal. Ó. As madrugadas merecem um joinha. Fala a verdade. Que ó. As mamães aí, sei que estamos juntas. Estamos juntas nessa. A madrugada. E é madrugada, na verdade. É nove e meia ainda. Mas eu sinto que eu já tô pifando. Né, bebê? Graças a Deus, na madrugada ele não chora. Mas até dormir, leva um tempo. Baby Charlie vai me ajudar. Vou subir o vídeo pro editor. Enquanto eu me despeço de vocês. Uh! A gente senta aqui no computador. E eu quero agradecer vocês as mensagens do vlog de ontem. Do desabafo, né? Nesse cantinho. Acho que esse cantinho do computador vai ser meu novo lugar de desabafo. Muito legal saber, né? Que a gente não tá sozinho. E eu fico muito contente que eu possa contribuir de alguma forma com vocês. Então é sempre legal quando vocês deixam feedback. Deixem os comentários aqui. Que eu leio sim. E isso me dá força, me dá gás. E faz com que a gente continue a conversa, né? Baby tá tossindo. Então lembra de avaliar o vídeo. Deixa um comentário aqui pra você saber que você tá assistindo. Tá acompanhando. E boa noite. Pra quem assiste a noite. Bom dia pra quem assiste o dia. E a gente se vê amanhã. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.